E aí, gente? Pra quem não me conhece, eu me chamo Roberta, tenho 20 anos e eu faço faculdade de gestão de recursos humanos. Bem, gente, hoje eu vim aqui começar mais um vídeo, um vlogzinho pra vocês, tá bom? Hoje eu tô com a rotina super, hiper, mega punk aqui em casa. Gente, olha isso, olha isso, olha a bagunça que está o meu quarto. Olha isso, gente. Então, gente, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, mostrando um pouquinho da minha rotina, de como eu vou fazer, como eu arrumo minha casa e tal, meu quarto, incluindo os meus estudos, tá bom? Hoje eu acabei de ver que caiu mais matérias novas pra me fazer da faculdade, caiu o PIN, caiu o EAD, caiu mais matérias novas que eu vou ter que fazer. Então, hoje tá punk punk, ainda tenho que ir pra faculdade à noite, tá bom? Então, eu vou mostrar tudinho de primeira mão pra vocês. Quer conferir? Então, simbora! Bem, gente, agora eu vou começar, né, a estudar. Tô toda descabelada. Geralmente eu gosto de estudar o Felipe dormindo, só que ele já descansou, então eu acabei descansando também, então já era. Estudar com ele acordado mesmo. Eu acabei aqui abrindo a janela pra me poder estudar melhor, né, ter a luz ficar melhor aqui dentro do quarto, né, o ambiente. Então, vamos lá, partiu estudar. Olha o professor de matemática aí, ó, dá um oi. Oi. Estudando aí, ó. Eu aqui. E ele ali. E aí, professor, você vai gravar um vídeo pro meu canal, não vai? Vou sim, é só um prazer. Aí, gente, ó. Gravar aí com você. E aí, gente? Bem, gente, eu tive que dar uma parada, sabe? De ler, porque eu tô, assim... Gente, eu não sei. Ninguém tem aqueles dias que não tá produtivo, sabe? Não tô conseguindo ser produtiva hoje. Eu tô, assim, muito cansada. Tô, assim, mesmo quebrada, gente. Assim mesmo, eu tive que dar uma parada, porque não tava mais fluindo, então eu parei. Eu tô até observando que, sei lá, minha vista até tá meia afunda. Porque hoje eu não sei, cansei mesmo. Já, já, eu tenho que ir pra faculdade, né? Então, eu vou ver se quando eu chegar da faculdade eu estiver bem, eu dou mais algum estudadinho à noite. Porque, gente, entrou muita matéria pra me fazer. Tem o PIN, que eu vou ter que ir em alguma empresa. Vou mostrar tudo pra vocês. Eu indo na empresa e tal, né? Pra fazer o trabalho. Então, eu trabalho bem punk mesmo. Tenho uma prova online pra fazer também. E, gente, eu tô, assim, mesmo... Eu não sei, eu tô exausta. Eu vou ver se hoje, à noite, quando eu chegar, eu faço um chá de hortelã pra me tomar, né? Pra ver se eu fico um pouco melhor. Chá de hortelã é muito bom. E vou ver se eu, assim, dou uma melhorada. Vou ver se eu durmo bem cedo. Se eu tiver de estudar, vai ser só um pouco mesmo. Vai ser assim mesmo. Ou ler uma página, ou assistir só uma videoaula mesmo. Assim, eu vou... Gente, eu vou querer dormir. Sério. Apesar de eu ter descansado um pouco, assim, eu não sei. Não sei se eu tô querendo ficar meio assim, meio doentinha, sabe? Eu não tô me sentindo muito legal hoje, mas... A vida é que segue, né? Então, eu vou tentar me recuperar. Tomar um cházinho de hortelã quando chegar a noite. Pra ver se eu amanheço melhor. E quando eu amanhecer, amanhã bem cedo, eu quero acordar, tipo assim, umas 5 e meia da manhã. Eu vou lavar uma roupa que eu tenho aqui. E vou estudar, gente. Porque eu tô... Hoje, assim, foi o bate. Eu me atrasei mesmo hoje. Então, tem que colocar tudo em dias, né? Pra gente não sair prejudicado, né? Na faculdade. Então, é isso. Já, já a gente continua o vlog. Gente, às vezes eu não gosto de gravar muito eu estudando pra vocês. Porque eu só sei ler a portila mais em voz alta. Então, como eu leio mais em voz alta, então fica meio, né? Assim, não fica muito legal. Mas... Por isso que eu não gravo muito eu estudando pra vocês. Filipe tá batendo. Meus vlogs são tudo assim, né, gente? Filipe batendo, Filipe falando. Mas, vida de mãe, né? Vida que segue. Então, vou lá e quando eu for pra faculdade eu volto pra falar com vocês. Fui. É, partiu aula, né? Filipe batendo, Filipe batendo, Filipe batendo. Filipe batendo, Filipe batendo, Filipe batendo, Filipe batendo. Filipe batendo. Cheguei, tomei um banho. E agora vamos... Uma estudadinha. Amanhã eu volto. Tá bom? Bom dia. Bem, gente, hoje eu ia fazer uma coisa assim diferente na minha rotina, né? É o dia seguinte do dia que eu comecei a gravar o storyblog pra vocês, mas hoje são exatamente, deixa eu ver, agora são 10h26 da manhã, eu já estou finalizando, né, minhas atividades de casa, né, de fazer as coisinhas em casa. Eu ia acordar bem mais cedo, mas não adiantaria eu acordar, tipo, muito cedo, ainda tá com sono e não ser produtiva, não fluir a atividade. Então, eu preferi descansar até um pouco mais, né, hoje, e ontem eu tava muito cansada mesmo, muito cansada, então hoje eu acordei, era umas 8h e um pouquinho, já a primeira coisa que eu fiz foi fazer as coisinhas em casa, e a tarde vai ser a tarde de estudos. Então, a tarde vai ser a tarde de estudos, aí eu volto pra atualizar vocês de tudo, tá bom? Até mais. Então, gente, vim finalizar o vlog pra vocês, né, tô aqui com um materialzinho de estudo, os materiaizinhos de sempre, né, agora tô lendo portilas novas, e aí, próximo vídeo vocês vão ver materiais, cadernos novos. Então, gente, foi um vlog bem diferente, né, um pouco mais, espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, não se esquece de sentar aquele dedo no like, tá bom? Se inscreve aqui no canal, gente, se inscreve mesmo, pode se inscrever, tá liberado, pra todo mundo se inscrever aqui no canal, tá bom? Compartilha esse vídeo com os seus amigos, comenta aí embaixo o que você achou, e até a próxima. Beijos, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!